O ministro do STF, Alexandre de Moraes, em relação àquela realização de uma audiência com Anderson Torres no Tribunal Superior Eleitoral, houve então essa autorização para que fosse concedida a participação nessa audiência. Eu vou chamar a Paula Lobão, porque ela tem detalhes para a gente dessa notícia. Quando deve acontecer então essa oitiva, Paula? Oi Lívia, olha, essa audiência está marcada para a próxima semana, próxima quinta-feira, dia 16 de março, às 10 horas da manhã, e ela pode ser realizada por meio de videoconferência, porque, como a gente sabe, Anderson Torres está preso aqui em Brasília. Ontem o Tribunal Superior Eleitoral pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para ouvir Anderson Torres na condição de ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Isso porque o TSE está apurando investidas do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro. O tribunal está investigando uma live realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 29 de julho de 2021. Nessa live, o presidente fala que há fraude no sistema eleitoral brasileiro. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, estava presente nessa live e por isso então que o TSE quer ouvi-lo em audiência. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes concedeu esse pedido do TSE, determinou essa audiência de Anderson Torres, mas na condição de testemunha e também assegurando a ele, Lívia, o direito de permanecer em silêncio caso ele queira ficar calado durante esse depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Paula, Moraes também mandou a defesa de Torres se manifestar sobre o depoimento solicitado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, certo? Certo, aí a gente está falando sobre a CPI que está acontecendo aqui na Câmara Legislativa do DF. Aí, nesse caso, Anderson Torres prestaria depoimento na condição de ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, porque essa CPI, ela está investigando os atos violentos que ocorreram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro, quando os edifícios sédios dos três poderes foram invadidos e vandalizados. E aí, olha só, esse depoimento, que seria uma segunda tentativa de ter o depoimento de Anderson Torres, seria também na próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 16 de março, que é quando vai se reunir a CPI, os integrantes da CPI, e aí é no mesmo dia dessa audiência do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, o que acontece? A defesa de Anderson Torres, ela tem 48 horas para dizer ao ministro Alexandre de Moraes se Anderson Torres vai comparecer à reunião da CPI para prestar esse depoimento. Então, essa foi a determinação de Alexandre de Moraes, que a defesa de Anderson Torres se manifeste em até 48 horas para dizer se vai atender ou não o pedido da CPI da Câmara Legislativa aqui do DF para depor e esclarecer as dúvidas dos deputados distritais sobre os atos violentos de 8 de janeiro, porque o Anderson Torres, ele segue preso aqui em Brasília por suspeita de omissão naquela ocasião dos atos de 8 de janeiro, porque ele era o secretário de Segurança Pública, não estava no Brasil no momento, estava de férias naquela ocasião, passando férias com a família nos Estados Unidos. Na primeira tentativa de marcar o depoimento deles, o deputado distrital recebeu uma resposta de Alexandre de Moraes permitindo que ele participasse, sim, da CPI, mas desde que ele decidisse participar ou não. Não foi uma obrigação, algo obrigatório, até porque não existe um instrumento legal para uma condução coercitiva, no caso de Anderson Torres, que está preso. Pessoas presas não são obrigadas a participar de interrogatórios e nem mesmo a prestar depoimentos, caso elas não queiram. Então, nessa primeira tentativa, ele não compareceu e agora a CPI tenta, novamente, tenta uma segunda vez que Anderson Torres participe dessa CPI, dando aí os esclarecimentos necessários aos deputados distritais. Para isso, o que foi que a CPI disse a Alexandre de Moraes? Vamos dar ao Anderson Torres algumas cautelas para que ele se sinta mais à vontade de vir até aqui participar dessa CPI, que acontece na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O que é que ele pode aproveitar essas cautelas? O depoimento de Anderson Torres não será transmitido, ele não vai usar algemas e ele vai ser escoltado até a Câmara Legislativa do Distrito Federal, de onde ele está. Ele está detido no Batalhão da Polícia Militar, no Guará, que é uma região administrativa aqui do DF. Então, o que a CPI está garantindo a ele é que ele será escoltado do Batalhão da Polícia Militar até a Câmara Legislativa por policiais descaracterizados, para não chamar atenção e ele não sofrer algum tipo de constrangimento por conta dessa locomoção dele do Batalhão da PM até a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente vai aguardar essas 48 horas que a defesa tem para se pronunciar e vamos saber se, de fato, Anderson Torres vai atender a esse segundo pedido da CPI da Câmara Legislativa aqui do DF ou se ele, novamente, vai negar o depoimento aos deputados distritais. Eu volto com você, Lívia. Cenas para os próximos capítulos. Obrigada pelas informações, Paula Lobão. Agora, Roberto Mota, qual deve ser, então, a decisão da defesa de Anderson Torres em relação a esse depoimento mais reservado que está sendo proposto pelos deputados da CPI distrital? Havia um depoimento marcado para quinta-feira passada para que ele fosse ouvido numa sessão normal da comissão parlamentar de inquérito, né? Mas ele, atendendo até a uma autorização do próprio Alexandre de Moraes, ele decidiu não participar dessa comissão. Será que agora, nessa comissão, nessa reunião mais reservada, ele deve falar? É mais um desafio para a gente entender, né, Lívia? O Anderson Torres está preso pela acusação de omissão. Eu vou deixar para o Kobayashi elaborar sobre isso, porque eu nem sabia que existia esse crime de omissão. e se existe, nunca foi aplicado, né? Eu nunca, não me lembro de nenhum político ter jamais, nenhum governador ou nenhum secretário, jamais ter sido preso por um crime de, por esse crime de omissão, né? E a gente conhece na história recente do Brasil inúmeras ocasiões em que secretários, governadores, enfim, autoridades, não fizeram coisas que deveriam ter feito. Esse é o primeiro aspecto da questão. O segundo é que faz parte, eu acho, é um dos preceitos fundamentais do direito, me corrija, Kobayashi, se eu estiver errado, ninguém pode ser obrigado a falar, né? Ninguém pode ser obrigado a dar depoimento, e muito menos falar alguma coisa que incrimine a si próprio. O terceiro é que aí tem uma confusão danada, né? Porque, ao mesmo tempo em que o Anderson Torres está preso sob essa acusação de omissão, ele é convidado para participar de um depoimento, né? De uma CPI na Câmara Distrital de Brasília, e está sendo convocado para dar depoimento num outro processo que não tem nada a ver, instaurado pelo TSE contra o presidente Bolsonaro, né? Então, eu acho que o Anderson Torres, nesse momento, precisa de serenidade e boa orientação jurídica. Agora, Kobayashi, em relação a essa movimentação que eu quero te ouvir, a essa autorização para que Torres seja ouvido nessa investigação conduzida pelo TSE, que envolve essas críticas do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem os devidos indícios e provas na corte eleitoral. Segundo a justificativa para que Torres seja ouvido, é que ele participou de uma live em que o presidente reforçou essas críticas ao sistema eleitoral. Torres pode ficar em silêncio, mas ele precisa comparecer nesse caso? Neste caso, precisa, Lívia. A gente precisa fazer uma distinção aqui nos casos em que ele é convocado para ser ouvido na condição de investigado ou de réu em um processo judicial que ainda não tem, mas em casos em que ele é o alvo da investigação, ele é interrogado. E aí, no interrogatório, ele não precisa nem falar, ele pode usar o direito de silêncio, e mais do que isso, ele não precisa nem ir. Aliás, essa é uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal de 2018, que declarou inconstitucional a condução coercitiva. Antes, se a pessoa deixasse de ir, a polícia ia lá e pegava e levava força para investigados prestarem o seu depoimento. Então, não precisa. Mas lá no TSE, ele está sendo convocado não como investigado. Lá ele não é o alvo. Lá ele é a testemunha. E nesta condição de testemunha, ele é obrigado a ir e é obrigado a falar. Mas falar tudo o que ele sabe sobre os fatos que possam incriminar a outra pessoa. Neste caso, lá, o alvo é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se no teor do seu depoimento prestado na condição de testemunha tiver algo que possa incriminá-lo, o Anderson Torres, aí sim ele pode ficar em silêncio sobre este trecho, sobre uma pergunta ou outra que se ele responder, poderá incriminá-lo. Aí neste trecho é que ele poderá usar o seu direito ao silêncio, justamente porque, como o Mota já disse, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas contra outra pessoa, ele é obrigado, sim, e mais do que isso, na condição de testemunha, ele não pode sequer mentir. Ele tem que fazer, antes de começar a responder as perguntas, um compromisso com a verdade. Se algo que ele disser for depois comprovadamente mentir, ele pode responder até por outro crime, o crime de falso testemunho.